Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou receber o doutor Thiago Batschauer, espero que eu tenha pronunciado o sobrenome de forma correta, e a gente vai bater um papo sobre dor, que de verdade eu acho que é um assunto extremamente importante para a gente falar, quero que todos fiquem à vontade aqui para participar, mandando perguntas, o que vocês quiserem, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos da dor e de que forma que a dor física se encontra com a dor psicológica, vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos da dor no nosso cérebro segundo a visão da neurociência. O Thiago já está aqui, vou convidá-lo aqui para participar com a gente. Oi, Jaime. Olá, tudo bem? Opa, só me passa um feedback do áudio, você está me ouvindo? Estou, super bem. Ótimo. E você, tudo bem? Também, estou conseguindo ouvir claramente, deixa eu ver se a luz aqui dá uma melhorada, aqui. Vamos lá. Me oriente. Me oriente do seu conteúdo, muito, muito, muito. Eu já compartilhei muito seus rios nos stories, porque eu adoro a forma como se fala, assim, de um jeito brincalhão, então é uma honra muito grande, porque é muito gostoso a gente encontrar uma pessoa que a gente admira. Estou extremamente feliz, quero te agradecer muito, muito por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui e eu tenho certeza que a gente vai beneficiar muita gente aí com esse conteúdo. Show de bola. Agradecido pelo convite também, Nathalie. E fico feliz que tu gostou do conteúdo. Eu acho que tu me conheceu talvez pelo Wesley, pelo RD? Foi, exatamente. Ah, tá. Show de bola. Depois que eu vi sua aula, não sei se você lembra, eu falei, nossa, eu assisti sua aula, eu adorei sua aula e tal. E você falou, ah, que legal você ter vindo até aqui para falar isso e tal. E aí, desde então, eu comecei a seguir. E aí, quando você fez aquele rios falando, caraca, olha só, analgésico combate à dor psicológica. Eu compartilhei na mesma hora e, assim, repercutiu muito. E eu adorei, principalmente, a forma como você finalizou aquilo de um jeito sensacional, assim. E aí, tudo. Vira e mexe, eu compartilho um montão de coisa aqui. Ah, que legal. Que bacana. É, teve uma galera que entrou em contato comigo depois da aula do RD ali. E estamos alinhando aí, eu e o Wesley, um módulo ali de Neurociência da Dor, talvez vai surgir ali no RD no ano que vem aí. Vamos ver como é que acontece. Mas aqui, para quem não me conhece, que é seguidor teu, então, eu me chamo Thiago. E a Nathalie já aprendeu a falar meu sobrenome agora no direct, né? Batschauer, meu sobrenome. Descendência alemã ali. Eu sou biólogo, mestre em Neurociências e fisioterapeuta, né? Então, eu sou responsável por criar conteúdo aqui do perfil chamado Combatedor, o jargão que eu costumo utilizar. E a minha ideia do perfil e também que eu tive ali com o RD é tentar trazer um pouquinho o que a gente tem ali de evidência científica na Neurociência sobre o fenômeno dor, né? Que há muito tempo a dor é sempre enxergada como sinônimo de uma lesão e hoje em dia a Neurociência já aponta no sentido diferente que dor nem sempre está de mãos dadas com lesão. É possível ter dor sem ter lesão. É possível ter lesão sem ter dor. E é possível ter os dois, né? Nesse sentido. Mas pode ir me orientando aí do que a gente vai conversar que a gente vai trocando a ideia. Por no geral, não só de coluna, porque eu sei que sua especialidade é coluna. É, o que eu trabalho, acredito que 80% dos meus pacientes é queixa de dor em coluna. Mas muitas vezes a dor em coluna, ela vem acompanhada de algumas outras queixas, como por exemplo, pacientes com dor cervical costumam ter dor de cabeça. e aí a fisioterapia, ela costuma ser muito bem-vinda em alguns tipos de dor de cabeça que estão associados com a cervical, né? Tanto é que recentemente eu gravei algumas aulas também para um módulo de um curso chamado GPS da Enxaqueca de um neurologista amigo meu ali de São Paulo, conhecido meu. E aí ele pediu para mim, grava umas aulinhas aí a respeito da fisioterapia na Enxaqueca, onde é que ela pode ajudar, né? E são três aulinhas que tento explicar isso, né? Quando é que a fisioterapia pode ser bem-vinda, quais são os objetivos, o que que nós temos de evidência científica, o que que é furada e algumas dicas práticas, assim, para quem tem dor de cabeça que poderia estar ajudando em casa, né? Então, mas 80% dos meus atendimentos é coluna. Há alguns pacientes também com queixo em dor em ombro, em quadril, eu atendo, alguma coisa de joelho também, pós-operatório. Mas é fisioterapia ortopédica, é a minha área. E o que eu estudo bastante, o que eu gosto de tratar é dor crônica, né? Independentemente se ela se manifesta na coluna ou não, né? Na coluna é o que acaba chegando mais, mas dor crônica é o meu carro-chefe. Então, vamos falar um pouquinho disso, de dor crônica, porque eu acredito que muitos pacientes que vêm para a psicoterapia têm essa queixa. Muitas vezes essa queixa, ela vem associada com algum transtorno mental, então uma depressão, junto com uma fibromialgia, por exemplo, mas é muito comum que os pacientes se queixem de dor, e inclusive a enxaqueca é uma dor comum também de ser relatada, assim, no consultório. Eu trabalhei durante um tempo com psicoterapia assistida por ketamina. Não sei se você já ouviu falar disso, mas a ketamina é um anestésico que vem sendo utilizado para depressão quando outros fármacos não tiveram resultado. Então, quando a pessoa tem uma depressão, que a gente chama de depressão resistente, às vezes o psiquiatra, ele opta por esse tipo de tratamento. Quando eu trabalhava no hospital, quem fazia esse procedimento era um anestesista e eu acompanhava essa sessão, então eu fazia uma coisa que a gente chama de psicoterapia hospitalar breve, e eu ia acompanhando esse paciente durante a infusão para trabalhar alguma questão psicológica que tivesse a ver com o quadro dele de depressão. E era muito comum a fibromialgia, bem, bem comum. E muitas vezes, quando o paciente tinha a fibromialgia associada à depressão, ele usava a lindocaína. Então, associava duas medicações, a ketamina junto com a lindocaína para que amenizasse essas dores, enfim. E aí, alguns pacientes relatavam realmente uma melhora e outros diziam que não. E eles se queixavam bastante, principalmente, assim, de dor nas extremidades, mãos e pés, muito forte. É comum você ver bastante essa queixa? E aí, o que eu queria te perguntar é, qual a melhor forma da gente acolher esse paciente com fibromialgia ou com esse tipo de dor crônica? Bom, aí tu fizesse um monte de apontamento bacana, mas deixa eu tentar pegar o começo do fio aqui. Primeiro, fibromialgia, por volta de 70% dos diagnósticos dela estão equivocados. E hoje em dia se diagnostica fibromialgia de maneira equivocada, que é assim, eu faço um monte de exame e não encontro nada, eu vou chamar de fibromialgia. E assim, desde 2011, o Colégio Americano de Reumatologia, ele elaborou um questionário, que ele é uma avaliação clínica, não é laboratorial, que quando o paciente, ele apresenta aquela pontuação, aquele score do questionário X, isso é compatível com o diagnóstico de fibromialgia, se outras condições dolorosas que explicam a dor dele forem descartadas. Então, descartou uma artrite reumatóide, descartou doenças autoimunes, que podem ser vistas em exames laboratoriais, aí então nós vamos ver se vai ser fibromialgia. Primeira coisa, fibromialgia é uma queixa de dor que a gente chama generalizada. Então, ela tem que acometer quatro de cinco regiões do corpo, não necessariamente simultaneamente. Mas às vezes o paciente, putz, um dia dói o ombro, outro dia o joelho direito, outro dia os dois tornozelos, outro dia dor de cabeça, outra semana. Não necessariamente tudo ao mesmo tempo, mas é pelo menos quatro das cinco regiões do corpo. Se o paciente tem dor nas duas mãos, por exemplo, já o primeiro critério para fibromialgia não foi preenchido, que é dor só na região das mãos, não é em quatro das cinco regiões do corpo. Preenchendo esse critério, aí nós vamos para os outros critérios. A fibromialgia, ela vem acompanhada de comorbidades, como, por exemplo, dificuldade de atenção e memória. Um paciente tem dificuldade para se concentrar, dificuldade para se lembrar, vou no mercado, esqueci o que eu precisava comprar, tenho que anotar tudo, porque eu fui para a cozinha buscar alguma coisa, voltei e eu não lembrava, não precisava mais o que eu precisava buscar. Isso é uma característica da fibromialgia. Outra, fibromialgia e depressão são muito próximas. Então, é muito comum o indivíduo com depressão, ele desenvolver fibromialgia, ou o indivíduo com fibromialgia desenvolver depressão. Então, precisa ser investigado também esse tipo de coisa. Pacientes que chegam para mim com queixa de dor generalizada, assim, em quatro ou cinco regiões do corpo. Gosto de usar questionário lá de depressão de Beck. Faço uma triagem com ele, vejo se ele tem uma pontuação alta ou não tem. Se ele tem uma pontuação alta, eu costumo recomendar a ele que ele faça também psicoterapia, juntamente com o tratamento fisioterapêutico, porque é difícil eu conseguir manejar essa condição. Eu, como fisioterapeuta, não tenho ferramentas para isso. Além disso, além da dificuldade de atenção, concentração, memória, a depressão presente, o paciente também com fibromialgia, ele tem distúrbio de sono. Então, ou ele vai relatar que dorme menos de sete horas por dia, ou ele relata quando se questiona que o sono dele é muito parcelado, muito fragmentado, ou ele relata que ele fica bocejando o dia todo, se sente cansado, dorme e parece que não acordou recuperado, ou ele tem insônia, dificuldade para adormecer. Então, o distúrbio do sono é outra característica da fibromialgia. E uma característica também que está presente é dor de cabeça com certa frequência. Então, assim, para fechar um diagnóstico de fibro, tem que ter quatro de cinco regiões do corpo doendo, não necessariamente ao mesmo tempo. ele tem que apresentar, assim, dificuldade de atenção, concentração, memória, distúrbios do sono, humor deprimido, e, esporadicamente ou com certa frequência, dor de cabeça também. Aí a gente consegue dizer, putz, esse paciente é fechadinho com o quadro de fibromialgia, se não tiver outro diagnóstico que explique melhor os sintomas dele. Esse é um ponto. Aí a outra pergunta que falasse, eu achei interessante da questão da cetamina ali. Cetamina eu usei bastante no mestrado para anestesiar meus ratos. Eu trabalhei com rato no mestrado. Eu operei muito rato lá. E cetamina era um dos anestésicos que eu usava. Eu sabia que a cetamina está sendo investigada recentemente, principalmente como uma droga que tem um efeito antidepressivo mais de curto prazo para reduzir a ideação suicida. E daí ela é bem efetiva nesse aspecto, né? É. E principalmente, a gente está bem nessa questão da ideação suicida, às vezes, se quebra o protocolo, porque normalmente você tenta três fármacos. Quando você não teve efetividade com esses três fármacos, é que você geralmente faz uma indicação para a cetamina. E aí, se tiver uma ideação suicida muito forte, você pode quebrar esse protocolo e indicar direto. Então, principalmente quando tem tentativa mesmo de suicídio, aí pode ser uma indicação direta já para a infusão de cetamina. Hoje eu conheço dois lugares em São Paulo que fazem. Não conheço mais, mas deve ter outros lugares. Que é o Hospital das Clínicas e o Hospital São Genário, que era onde eu trabalhava, na MOCA. Certo. Agora, a outra questão da lidocaína, já não é um medicamento que é padrão ouro para o tratamento de fibromiogia, né? Medicamento padrão ouro para o tratamento de fibromiogia, ele se baseia no mecanismo neurofisiológico predominante da dor. A gente diz na neurociência da dor que existem três tipos de dor. A dor que a gente chama de nociceptiva, a dor que a gente chama de neuropática e a dor que a gente chama de nociplástica. Se fosse assim, tentar omitir muita informação e generalizar bastante, poderia dizer assim, dor neuropática tem lesão ou dano em nervo. Tá. Exemplo, sei lá, uma dor ciática por uma hernia de disco comprimindo uma raiz nervosa ou uma infecção por herpes que degenera o nervo. Aliás, isso seria uma dor neuropática. A dor nociceptiva é quando o dano, a lesão ou sobrecarga, ela não é no tecido nervoso, é em músculo, ligamento, cápsula articular, osso, qualquer coisa que não seja nervo, a gente chama de nociceptiva. E a dor nociplástica é um termo que ele foi cunhado em 2018, então é uma coisa recente esse tipo de dor, que ela é uma dor em decorrência das áreas do cérebro envolvidas no processamento da dor, elas estão disfuncionais. É como se a gente falasse uma informação para o cérebro, ó, tem uma feridinha aqui na perna, e o cérebro gritasse maluco, estão arregaçando a tua perna, bicho. Então, assim, ele interpreta a informação de uma maneira totalmente exacerbada. A gente consegue ver áreas do cérebro, indivíduos com dor nociplástica, através da ressonância magnética, que atrofiam e áreas do cérebro que hipertrofiam. Áreas do cérebro que aumentam a sua atividade e áreas do cérebro que reduzem a sua atividade. E essa dor nociplástica, ela pode ser de dois tipos, a chamada verdadeira e a aumentada. A verdadeira é aquela que a pessoa faz uma bateria de exame, não encontra nada e dói. E aí acaba, às vezes, caindo na ladalhinha do profissional da saúde, falando para ela assim, ó, a tua dor é psicológica ou a tua dor é psicossomática, né? E aí a pessoa fica frustrada, porque ela entende isso como, tá, tá dizendo que a dor é coisa da minha cabeça, que eu tô inventando, que eu sou maluco, que eu sou doido, né? E isso é uma das piores coisas a se falar para um paciente, porque também não é verdade. A dor nociplástica aumentada é aquela que ele faz nos exames, ele encontra alguma alteração, só que essa alteração é sutil, essa lesão, e ela não explica a proporção da dor dele. Ele sente uma dor desgraçada e uma lesãozinha muito pequenininha, pífia, ali assim. A nossa amiga fibromialgia, ela é uma condição dolorosa, que ela apresenta o mecanismo nociplástico, esse mesmo que eu acabei de falar. Mecanismos nociplástico, padrão ouro para o tratamento da dor, é antidepressivo. Então, a gente precisa usar os antidepressivos como fármacos nível A de evidência. Uma das explicações para isso é porque as áreas do cérebro envolvidas em um quadro de depressão, que estão hiperativadas, elas também estão hiperativadas em indivíduos com dor crônica do tipo fibromialgia. Existe uma sobreposição de áreas do cérebro. E esses fármacos que são usados para o tratamento da fibromialgia, eles têm como alvo algumas estruturas do cérebro que a gente chama de vias de inibição descendente. Que a gente pode traduzir de uma maneira fácil como a farmácia analgésica do teu cérebro. Então, a região do cérebro que produz analgésico. Essa região, ela está extremamente preguiçosa em indivíduos com fibromialgia. E o que que significa? Que coisas que deveriam de produzir os analgésicos no teu corpo, no teu cérebro, elas não produzem. Por exemplo, exercício físico, a gente sabe que libera tal da endorfina, que gera prazer e alívio de dor. O paciente com fibromialgia, ou não libera, ou libera muito pouco. Qual o resultado prático dele? Ele se exercita, ele fala, minha dor piora. E o que que isso acarreta nele? Medo de se exercitar. E o que que o medo de se exercitar provoca? Comportamento sedentário. E o que que comportamento sedentário faz? Perda de função. E o que que a perda de função faz? Aumento da dor. E aí, tu entrou no círculo vicioso. Então, e o terceiro apontamento teu, eu acho que foi como acolher o paciente? Como é que é? Eu não sei como acolher, porque justamente eu lembro de você ter falado disso na aula, e foi o que você falou, de dizer pro paciente que você, que aquela dor que ele sente, ela tem fundamento. Porque eu recebo muito essa queixa mesmo no consultório, da pessoa falar assim, mas me falaram que eu não tenho nada, mas eu sinto. E isso faz sofrer a pessoa. Então, quando eu ouvi, eu queria justamente saber se a gente deve colocar isso. Olha, eu compreendo, eu não estou dizendo que não existe. Qual que é a melhor forma da gente fazer o que a gente chama de psicoeducação no consultório, sendo que a gente não tem todo esse conhecimento teórico aí que o fisioterapeuta tem pra falar de dor? Ó, já começasse errado no final da frase dizendo que todo fisioterapeuta tem conhecimento sobre dor. Eu vou dizer pra ti que 5% é muito, se tiver. O fisioterapeuta tem um pifio conhecimento sobre dor, horrível conhecimento sobre dor. Eu, na graduação de fisioterapia, não aprendi nada, nada, nada. Eu não tive uma disciplina que estudava dor. Então, a gente sai extremamente cru no que tange a dor. E dor é basicamente 70% ou 80% da queixa principal dos pacientes que procuram fisioterapia. Então, assim, se a gente não entende sobre dor, a gente tá muito mal preparado pra atuar, né? E isso não parece ser uma coisa exclusiva da fisioterapia. Tanto da psico, da medicina também, a mesma coisa. Nós temos uma visão de dor que ela se chama visão biomédica. E essa visão biomédica, ela não é uma visão dos profissionais da medicina, e sim de um modelo que foi proposto lá por René Descartes, em 1600 e Pedrinhas, que ele associava dor a uma lesão. E esse modelo biomédico busca encontrar alterações no corpo, alterações estruturais pra explicar a dor. Ao encontrar essas alterações, vamos corrigir essas alterações de alguma forma, com intervenção cirúrgica, medicamentosa, alguma coisa, e aí a dor vai aliviar. Hoje em dia, a gente já sabe que esse modelo, ele já tá obsoleto, e a gente fala que a dor, ela tem que ser enxergada a partir de uma perspectiva biopsicossocial. E isso, muitas vezes, as pessoas entendem, tipo assim, que é enxergar a dor como se fosse uma coisa psicológica da cabeça dela. E não. Uma perspectiva biopsicossocial significa que tu deve incluir, incluir, na tua entendimento de dor, fatores biológicos ou físicos, fatores psicológicos e também sociais. Então, vamos exemplificar um pouquinho de cada um. Fatores físicos ou biológicos. A presença de dano ou lesão. É um fator físico ou psicológico que aumenta a chance da gente sentir dor. Mas não é necessário ter dano ou lesão pra sentir dor. Sono pobre é um fator biológico, físico, que aumenta a chance da gente sentir dor. Sedentarismo é um fator físico, biológico, que aumenta. Excesso de atividade física. Exercício é uma curva em U invertido. Então, quem que sente mais dor? O que não faz nada e o que faz demais. Exercício físico. Permanência prolongada numa mesma posição aumenta a chance da gente sentir dor. É um aspecto físico. Viaja 4, 5 horas de carro sem parar. Quando tu vai sair do carro, tu vai falar, nossa, tô toda quebrada, toda dura. Tem que me esticar, tem que me alongar, movimentar. Viaja de avião, longa distância. Fica muito tempo no sofá no final de semana assistindo TV, 3, 4, 5 episódios de uma série. Quando tu vai levantar, tá se sentindo toda travada, toda dura, toda rígida. Isso são fatores físicos ou biológicos. Só que a gente não pode negligenciar que tem fatores psicológicos também. E esses fatores incluem o humor do indivíduo, níveis de ansiedade, estresse, a presença de catastrofização. E aí vocês na psicologia talvez conhecem bem esse aspecto que a gente diz na fisioterapia. A catastrofização da dor ela é dividida em três componentes. O componente de magnificação da dor que é uma amplificação do desprazer. Tá doendo? Nossa, dói demais. Nossa, eu nunca tive uma dor tão ruim na minha vida. É muito ruim, é muito ruim. O segundo componente da catastrofização é a ruminação. O indivíduo não consegue tirar a dor da cabeça dele. Toda hora tá na cabeça, só fala da dor, só presta atenção na dor, só bota atenção na dor. Terceiro componente é a desesperança ou desamparo que o indivíduo, ele acha que não pode fazer nada pra melhorar. Não, não tem o que eu faço. Minha dor, não adianta. Eu tenho que aprender a viver com ela porque eu vou sentir pro resto da vida e tá acabado. Então a catastrofização da dor é uma orientação negativa, pessimista em relação à dor. Esses fatores, eles podem amplificar a dor, eles podem atuar como gatilho pra dor, e eles podem contribuir pra persistência da dor. Pacientes que preenchem questionário de catastrofização com pontuação alta pra mim são pacientes que eu demoro mais pra dar alta. Mais sessões são necessárias. É uma pedra no sapato, é um obstáculo grande. Então são fatores psicológicos que são relevantes e na avaliação fisioterapêutica a gente deve tentar quantificar isso com perguntas simples, né? Nathalie, me fala uma coisa. De 0 a 10, o quanto que tu se sentes ansiosa? Ah, estou sentindo um 8, tá bom. Em relação ao estresse, tu se sente estressada quanto de 0 a 10? Ah, um 7. Vou falar uma frase e tu me dizes de 0 a 10, o quanto que tu concorda com essa frase? Pontuação baixa, discorda completamente. Pontuação alta, concorda bastante. Aí eu falo a frase, ó, quando sinto dor é terrível e acho que nunca vou melhorar. Isso é um pensamento catastrofista. Aí o paciente dá uma nota alta pra isso. Então ele concorda com essa frase e indica que ele tem uma catastrofização a um nível mais elevado. E o que isso implica pra mim? Pedra no sapato. Um grande obstáculo. Vai ser difícil manejar a dor dele. Enquanto que eu não fazer ele enxergar a dor de uma maneira diferente, ele vai continuar sendo catastrofista. Mas como é que ele pode enxergar a dor diferente? Quando a dor faz esse sentido pra ele. Se ele enxerga a dor como uma ameaça iminente ao corpo dele, aquela dor é algum osso que tá frágil que a qualquer momento pode quebrar, ele vai ter uma catastrofização muito alta. E se eu na minha avaliação ver que ele não tem essa fragilidade, ele não tem uma idade pra ter osteoporose, ele não tem sinais, nada disso daí, eu tenho que fazer a minha psicoeducação, como vocês chamam, no sentido de reduzir a percepção de ameaça dele. Então tentar tranquilizar ele. Eu posso tranquilizar ele através do uso de analogia pra ele conseguir entender melhor aquilo. Um exemplo pra tu ter uma ideia comum na minha prática. O paciente chega com o diagnóstico de hernia de disco, eu examino ele e a dor dele não é compatível com a hernia de disco. Então ele tem a hernia, mas a dor não é por causa da hernia. Aí tá, depois de eu ter estabelecido isso, conseguido compreender isso, ele fala pra mim, é, quando a minha hernia ataca, dói pra caramba. Aí eu falo pra ele assim, então significa que tem momentos que a tua dor fica muito forte e tem momentos que tu não sente dor, que é tranquilo? Aí eu falo, é, tem momentos que é difícil. Aí eu disse assim, tu acreditas que no momento que a dor tá mais forte, a tua hernia, ela saltou da coluna e quando a dor passou, a hernia sumiu? Não. Ela não sumiu, não. Ela tá lá, né? Não tem como sumir. Só se raspar, fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Eu disse assim, então tu não acredita que a tua dor não deveria ficar oscilando assim? Se a hernia tá lá e a hernia fosse a causadora da dor, não deveria piorar e depois aliviar. Deveria sempre ficar ruim. Porque a hernia tá causando a dor. Só vai parar a dor quando tirar a hernia. É, né? Nesse ponto, nesse ponto faz sentido que tu me fala. Pronto. Já consegui ganhar um, uma estrelinha com esse paciente. Aí ele manda pra mim uma voadeira. e ele fala, tá, então por que que piora? Me explica. Aí ele joga a bola pra mim. Aí é isso que eu quero, matar no peito essa bola aí. Aí eu tenho que explicar pra ele o que que faz momentos da dor aumentar e momentos da dor aliviar. E o que contribui pra isso são os famosos fatores biopsicos sociais. Tá dormindo pior? Será que naquela vez quando piorou a tua dor tu não tá com o sono todo desregulado? Aí ele fala, é, não tô dormindo bem não. nasceu meu filho acordando toda hora aquela coisa e tal. Pois então. Tu tá muito tempo parado na mesma posição? Muito tempo sentado? Muito tempo em pé? É, nessas últimas semanas aí eu fiquei muito tempo sentado trabalhando no escritório. Realmente foi assim, ó, tá num período bem conturbado profissionalmente? Muito ansioso, estressado, tendo que entregar meta, tendo que... Ah, não, realmente tem... Então, algum dos aspectos que eu vou citando pra ele, eles sempre estão presentes. E esses aspectos biopsicos sociais que a gente fala, eles fazem aumentar a sensibilidade do sistema nervoso a ponto de aquilo que não doía agora passar a doer. Porque o sistema nervoso tá mais sensível. Então imagina o teu sistema nervoso como um alarme que deveria disparar quando alguém quebra a janela da tua casa e tá disparando com uma folha seca. Tu vai fazer o quê? Cortar todas as árvores da redondeza pra não voar mais folha? Vai trancar todas as janelas e botar tela na tua casa pra não... Nenhuma folha tocar no alarme? Ou tu vai chamar um técnico pra regular a sensibilidade do alarme? Ah, eu vou fazer isso. Ele vai dizer pra mim. Aí eu disse, pois é, prazer, técnico de sensibilização de alarme. Então, ensinar o paciente maneiras que ele consegue manipular esses fatores biopsicossociais. Mas pra isso eu preciso identificar eles. Putz, o que que faz sentido nisso tudo que ele falou? A gente diz que a educação em dor ela parte de fazer a dor fazer sentido pro paciente. Enquanto que a dor não fizer sentido, ele vai ficar perdido. Nossa, isso é respeito e eu acho que tem tudo a ver com a pergunta que o Daniel fez aqui. Porque ele perguntou assim, meu pai fala exatamente isso, que vai ter dor por conta da genética da família. qual seria o primeiro passo pra falar pra ele evitar essa catrofrização? Trazer consciência? Primeiro, eu começaria nesse aspecto trazendo fatos pra ele. Hoje em dia a gente sabe que a genética ela pode contribuir pra dor crônica. Ela contribui da seguinte forma. recentemente, uns dois anos atrás, foi publicado um estudo na revista Nature, onde eles encontraram que um dos nossos parentes, que são chamados os hominídeos neandertais, eles apresentavam uma variação de um gene, esse gene se chama SCNA9, se eu não me engano, mas o nome também, dane-se, esse gene, ele está relacionado à sensibilidade, à dor que a gente tem. indivíduos que expressam bastante esse gene são mais sensíveis à dor. E tem pessoas que herdaram esses genes dos tais neandertais, em algum momento da história que teve um cruzamento com homo sapiens e neandertais, a gente pode herdar alguma dessas características. Só que esse aspecto genético, ele explica somente cerca de 7 a 8% da condição dolorosa. Então, é como se a genética contribuísse menos de 10% para a dor. Então, ter antecedentes na família com dor crônica é algo relevante? É, principalmente para educar o paciente e dizer para ele assim, tu tens uma predisposição, só que essa predisposição ela é pouco representativa e isso não é um documento que vai dizer assim, tu vai ter uma vida inteira com dor e tenha consciência disso. Então, deixar claro primeiro para ele que é isso, que o que a genética contribui é uma parcela muito pequenininha que apesar dela a gente pode tranquilamente conseguir viver uma vida plena sabendo lidar com a dor. Exato, então, na verdade seria isso, de conversar com esse pai e explicar isso para ele, que muitas vezes o estilo de vida está mais relacionado com a forma como a genética vai se comportar do que a genética em si. A forma como a gente vai lidar com a nossa vida e o estilo de vida que a gente vai ter vai favorecer ou não aquele gene a, de repente, se manifestar. Eu vi aqui isso. Eu vi aqui que o Daniel, acho que é o Daniel Bergamaschi, né? Que ele falou isso. Ele disse aqui e fica sentado o dia todo. Talvez você já deixe aquele tendidor, que é o que você falou logo no comecinho, né? Que é o movimento repetitivo, você está muito tempo parado e viajar de carro. Isso. esse é um fator que a gente já conhece na literatura e, por exemplo, para a dor lombar, Daniel, permanecer dirigindo por mais de duas horas aumenta em quase cinco vezes a chance de ter dor na coluna. E agora, olha que interessante, quase cinco vezes a chance de ter dor na coluna aumenta se a gente dirigir por mais de duas horas. Então, recomendação que eu costumo dar para alguns pacientes, meu, eu falo para eles assim, se tu precisa fazer uma viagem longa, faça paradas a cada uma hora e meia, nem que seja para tu abrir a porta do carro, levantar os braços, se espreguiçar, esticar a coluna para trás e para frente, não é fazer uma sequência de alongamento, botar o tapetinho de yoga no lado da BR, ligar no YouTube para fazer um hit, não, 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 simplesmente tu se espreguiçar igual o cachorro quando está deitado no chão, se espreguiça assim, né? E depois entrou no carro e toca o barco de novo, mais uma hora e meia dirigindo, dá uma paradinha, 20 segundos, 30 segundos, não vai afetar em muito a tua viagem. Isso é uma das formas da gente tentar evitar reduzir isso daí. E o outro ponto, olha que legal, no quitange a dor lombar, que são dados que eu me recordo com mais facilidade. Quase cinco vezes mais chance de ter dor quem permanece mais de duas horas dirigindo. E quem trabalha levantando peso e peso nos estudos são classificados como mais de 25 quilos. Então o cara levanta a caixa, mais de 25 quilos, bota na prateleira, levanta e brota, faz esse movimento. Ele tem uma ponto, uma vez mais chance de ter dor lombar comparado a quem não faz isso. 1.1. Então olha aqui, 1.1 vezes mais chance o cara que levanta a carga e quase cinco vezes o cara que permanece duas horas dirigindo. Aí pergunta, você acha que as pessoas acreditam que é mais prejudicial para a coluna dela? Levantar carga ou dirigir? Levantar carga, sem dúvida. A maioria morre de medo, não, vou levantar peso porque eu levanto peso por causa disso, a minha dor nas costas e tal. E aí, você vai explicar para essa pessoa que o problema não é tanto levantar peso, a questão é que você está preparada para levantar aquela carga, você tem que estar habituada para levantar aquela carga, senão o maior fabricante de dor lombar do mundo seria a academia de musculação, porque as pessoas vão lá para levantar peso e lá a gente vê justamente o contrário, o menor índice de dor na coluna lombar entre quem pratica atividade física de maneira recreativa, não alto rendimento. E quem trabalha em setor administrativo que não faz nada de exercício sedentário, altos índices de dor na coluna lombar. Então, é possível a gente afirmar que a prática do exercício físico, ela de alguma forma gera no corpo um linear mais baixo de dor? A gente tem menos dor quando a gente pratica atividade física com constância? Tem. Isso eu mostro para os meus pacientes imediatamente na sessão. Existe um equipamentozinho que a gente usa na fisioterapia chamado algômetro de pressão. Ele é desse tamanhozinho assim, ele tem uma ponteirinha preta embaixo, eu posiciono no local da dor da pessoa, por exemplo, aqui, e eu aperto ele nessa região e falo para o paciente assim, me diz quando sentir que começa a doer, não é até onde é que tu aguenta. E aí eu aperto, ele fala, deu, aí eu tiro e no visorzinho do equipamento, ele fala quantos quilos que eu apertei. Então, ele foi lá, falou, deu, eu apertei, eu olhei e tá escrito ali, 5 quilos. Então, significa que quando eu pressionar 5 quilogramas na região dele é o suficiente para desencadear dor. A gente dá o nome para isso de limiar de dor à pressão, que é o menor estímulo pressório que eu preciso fazer para desencadear dor. Aí eu pego para esse paciente e faço um protocolo de exercício com ele. E às vezes, eu faço avaliação da sensibilidade aqui no pescoço, por exemplo, e eu só faço exercício de perna para ele. Só de perna. Agachamento a fundo, agachamento a isso, elevação daquilo, uns 4, 5 exercícios. Acabou os exercícios, eu vou lá, aperto de novo e peço para ele falar, deu quando começar a doer. Ele fala, deu, eu olho no visor, não tem mais 5 quilos, agora é 7,5. O que significa isso? Significa que eu tive que apertar 2,5 quilos a mais para ele começar a sentir dor. Então, é sinal de que o exercício físico, imediatamente após a prática, ele aumentou o limiar de dor e a pressão dele. Eu tive que apertar mais, a sensibilidade dele diminuiu, o limiar de dor e a pressão aumentou. Então, é um sinal de que o exercício físico, ele é eficaz para ele e ele enxerga isso. Ele fala, realmente, agora, vi que o número aumentou mesmo depois que tu apertou aí. E que a farmácia analgésica cerebral dele está funcionando. Porque no paciente com fibromialgia, isso pode acontecer ao contrário. A sensibilidade aqui, ela aumenta. Então, eu não aperto 5 quilos, eu aperto 3 e começa a doer. O exercício irrita mais esse indivíduo. E aí, o que a gente faz? A gente deixa de praticar exercício físico? Não, a gente precisa controlar a dose. O volume do exercício tem que ser menor, a intensidade do exercício tem que ser menor para não desencadear uma resposta dolorosa, não aumentar a sensibilidade ou se aumentar, aumentar de maneira suave, sutil e explicar para o paciente que é possível que ele tenha escapes, surtos, pioras de dor no decorrer do tratamento físico para ele não se preocupar que isso reflete uma hipersensibilidade do sistema nervoso dele e não que está machucando, agredindo, danificando ele. até a gente conseguir modificar, fazer essa farmácia cerebral analgésica pegar no tranco. Eu tive uma paciente que ela tinha fibromialgia bem grave, assim, e aí a neurologista na época, ela recomendou que ela fizesse uma atividade mais intensa por menos tempo, porque exatamente como você falou, se ela ia treinar, por exemplo, ela fazia 40 minutos, ela ficava pior. e ela tinha muita dor, assim, perto dos olhos, era uma coisa bem relacionada com a cabeça, mesmo cabeça e pescoço, enfim, ela tinha um monte de dor, assim, e aí ela recomendou que ela fizesse pesado, um treino pesado por pouco tempo. É um bom pensamento? É tentativa e erro. Esse é tentativa e erro. A gente, eu costumo, assim, explicar para o paciente, assim, ó, a gente vai tentar algumas hipóteses, algumas possibilidades, e aquela que a gente conseguir melhor resultado, a gente vai manter. Enquanto que a gente não souber aquela, pode ser que tu tenha uma piora da dor. Então, num dia, a gente faz um protocolo de exercício aeróbico de baixa intensidade, por exemplo, esteira ou bicicleta, leve, 20, 30 minutos. Avalia a sensibilidade do paciente na área com essa, com esse equipamento. como é que foi o resultado? A sensibilidade dele diminuiu? Diminuiu? Beleza, a gente já deixa marcadinho. Exercício aeróbico é benéfico para ele. Aí, no outro dia, eu faço um exercício de força, com mais carga, menos repetições. Meço a sensibilidade dele. Como é que foi o resultado? Similar ao aeróbico? Ou pior do que o aeróbico? Aí, depois eu faço, no outro dia, exercícios de mobilidade ou flexibilidade com ele. Testo de nova sensibilidade. As modalidades de exercício entre si. Se tiver todos os exercícios produzindo a mesma melhora, eu pergunto para o paciente, qual deles você gostou mais? Ah, eu gostei mais de caminhar ou pedalar. Então, é isso que nós vamos fazer. Ah, eu gostei mais da musculação. Então, é isso que nós vamos fazer. se teve um que se sobressaiu, aí eu vou dizer para ele, ó, eu sugiro que a gente escolha esse, porque foi o que produziu o melhor resultado para reduzir a tua sensibilidade. Vamos engatar nesse? Vamos topar esse desafio? Ah, vamos, vamos lá, então. Aí a gente escolhe aquele. Então, às vezes, pode ser que a gente precisa fazer um exercício com bastante volume e pouca carga, pouco peso, muitas repetições, ou pode ser que eu boto mais peso e poucas repetições. Isso vai depender. Uma das características do paciente com fibromialgia é ele apresentar um quadro que a gente dá o nome de sensibilização central, que é o sistema nervoso central mais sensível que o habitual. Quando isso acontece, movimentos repetidos costumam exacerbar a dor conforme repetem o movimento. então se eu faço o movimento cinco vezes, eu sinto uma dor X. Se eu faço o movimento dez vezes, eu sinto uma dor 10X. Se eu faço vinte vezes, uma dor 3X, e aí vai. Nesses casos, quando a repetição ela agrava, eu dou prioridade para menos repetições e maior intensidade também. Se assim ainda agravou, eu faço menos repetições e menor intensidade. Então, é muito tentativa e erro. Tá, perfeito. Ti, só para a gente encerrar, porque está quase dando o horário, eu quero te fazer uma pergunta. Não sei, pode ser que seja uma grande ignorância, então já vou começar até me desculpando talvez, mas o primeiro trabalho que eu tive era uma clínica que a gente tinha nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta no mesmo lugar. E aí, uma vez, uma fisioterapeuta falou para mim que sempre na dúvida, porque eu achava engraçado que às vezes era quente e às vezes era frio, né? E às vezes, quando eu passava lá pela área, porque os pacientes de fisioterapia é diferente de como a gente atende, eles ficavam todos no mesmo ambiente, assim, era uma salona, né? E às vezes tinha um cara com uma bolsa de gelo num joelho e uma bolsa de água quente no outro. E eu falei, nossa, mas por que vocês fazem isso, né? Vocês colocam quente e gelado, né? Na pessoa. E aí, ela pegou e falou, tem umas questões, enfim, que envolvem isso, mas na dúvida, usa sempre o gelo. E eu meio que falo isso e eu não sei se eu estou certa em falar isso. Então, aproveitando que eu estou com um especialista de dor, é verdade que na dúvida, sempre que eu tiver dor, eu posso usar o gelado? Porque esse gelado, segundo ela, ela falou que tirava inflamação. É, então, a gente sai da faculdade com a ideia de que, assim, quando a gente teve um dano, uma lesão, a gente usa gelo. E quando a gente tem uma tensão muscular aumentada, contratura, a gente usa quente ou se a dor mais antiga, mais tempo, a gente usa o calor também, né? Mas, assim, quando a gente aplica esse raciocínio a partir da óptica da neurociência da dor, ele acaba se esfacelando. Por causa que a sensibilidade à dor, ela é muito variável entre indivíduos. Então, eu tenho pacientes que eles têm hipersensibilidade ao frio, tem pacientes que têm hipersensibilidade ao quente, tem pacientes que têm hipersensibilidade aos dois, tem pacientes que não têm hipersensibilidade. Então, de qualquer forma, tanto o calor quanto o gelo, são medidas que podem produzir um alívio da dor, só que ela é de curto prazo, e curto prazo é horas, no máximo, de alívio. Então, assim, não deveria de ser uma estratégia que tivesse dentro do arsenal de tratamento de um paciente a médio e longo prazo. Paciente com dor crônica, praticamente, a gente não usa quase nunca gelo ou calor. Se for pra dar uma regra geral pra ti, do tipo, na dúvida faz isso, eu diria assim, testa os dois, aquele que tu perceber que te deu uma melhora e te produziu o alívio, tu usa. Porque a gente não pode generalizar o gelo pra todo mundo se tem indivíduos que têm hipersensibilidade ao frio, né? Então, até tem... Depois do futebol, o pessoal entra naquelas banheiras de gelo. E eu imaginava que era justamente pra, sei lá, amenizar a dor, pra relaxar a musculatura, que era por isso, porque tem imersos até o pescoço, né? Isso daí, hoje em dia, já tem bastante ensaio clínico que tá pondo à prova essa essa crio imersão aí e vou te confessar que os estudos de melhor qualidade, eles não tão mostrando um benefício da crio imersão comparado, por exemplo, uma massagem esportiva. Uma massagem. O indivíduo entra no tambor de gelo lá e o outro deita na maca e faz uma massagem. A massagem até produz uma redução da percepção de dor pós-exercício melhor do que o gelo, né? Os índices de marcadores inflamatórios quando se coleta sangue desses indivíduos não muda de maneira significativa que a crio imersão, né? Mas apesar disso, ainda é uma abordagem muito difundida no esporte e usada assim a riveria e a gente tem muito disso na fisioterapia, assim, muitas métodos questionáveis, que se usa bastante e que não se demonstram eficazes. Então, essa do gelo é uma coisa que se tu saiu do teu esporte, tu deitou na tua cama, repousou, teve um sono bom, tomou um Gatoradezinho e recuperou os sais minerais teus ali, a tua recuperação ela vai ser praticamente igual da crio imersão. Como é que a gente sabe disso? de maneira breve pra ti, agora pra mim não me delongar. É mais ou menos assim, pra gente dizer que uma abordagem de recovery, de recuperação, ela é eficaz, recovery pressupõe tu voltar no nível que tu tava antes da competição, tu ficar debilitado menos tempo. Então, o que os caras fazem nos testes? Ele pega e fala assim, o Roberto ele vai fazer uma corrida de longa distância. Então, antes da corrida eu quero fazer um teste de tiro de 400 metros com ele e eu falo 400 metros eu quero que tu percorra no menor tempo possível. Ele vai lá e eu marco o tempo. Aí ele participa da prova de corrida uma semana depois, por exemplo. Quando ele sai da prova de corrida, o Roberto vai pra dentro do gelo. E os outros atletas, eles não vão pro gelo, eles ficam deitados na maca o mesmo tempo que ele tá no gelo. 15 minutos, por exemplo, o outro fica 15 minutos deitado na maca só repousando. No dia seguinte da competição, coloca o Roberto pra correr 400 metros de novo e marca quanto tempo que ele vai levar. Obviamente, o tempo dele vai ser menor do que da primeira vez. Na primeira vez ele fez 400 metros descansado. Agora ele fez os 400 metros depois de uma corrida de longa distância um dia antes. Então, ele tá debilitado, o tempo dele vai ser mais baixo, ele vai correr mais devagar. Só que se ele foi no gelo e o gelo acelera a recuperação, o tempo dele apesar de ser mais baixo, ele tem que ser mais rápido, né? O tempo dele, apesar de ser maior, quer dizer, que ele demora mais tempo, o tempo dele tem que ser mais rápido do que aquele cara que ficou na maca. Então, se a recuperação é acelerada com a imersão no gelo, ele tem que ter um desempenho melhor comparado àquele que ficou deitado na maca. E quando a gente bota isso à prova não acontece. Quem fica deitado na maca ou quem fica no gelo recupera o desempenho na mesma proporção, no mesmo tempo, no mesmo intervalo. Então, a gente diz que não faz muita diferença, né? Só um certo desconforto de tu ficar com água e gelo ali que não é nada agradável. e não trata, né? Isso não é tratamento, né? Não, isso não é tratamento. É só um amestrador. É, ele pode ser usado em questões assim de pós-cirúrgico pra ajudar talvez a reduzir um pouco o inchaço e até nisso existem estudos questionando um pouco a questão do gelo, de tu botar o gelo ou tu não botar o gelo se o inchaço reduz mais rápido ou não, né? Mas ele reduz a sensibilidade na área então a dor ela diminui temporariamente por curto intervalo de tempo ele reduz a inflamação de uma lesão naquele local onde ele é aplicado ali depois de ter tido uma contusão assim mas mesmo assim ele parece não acelerar de maneira significativa a recuperação de uma pessoa pós-lesão comparada àquela que não faz gelo. Até nisso os estudos hoje em dia estão questionando bastante quando se compara gelo com não gelo então assim diria que quando é que eu recomendo usar digamos assim que eu estou jogando basquete que eu gosto de jogar torci o tornozelo eu boto um gelinho ali para amenizar aquela dor aguda do entorce mas eu não vou fazer gelo todo dia e só isso esperar o meu tornozelo melhorar sozinho isso não é o suficiente tem que ir no médico tem que buscar fisioterapia é um dos um dos dois pode né achar que gelo vai te curar porque tem tem esse esse pensamento às vezes que você vai fazer gelo todo dia e você vai curar a enxaqueca é a enxaqueca a enxaqueca na maioria das vezes o gelo até vai agravar ela te agradecer muito muito obrigada todo mundo elogiando aqui teve elogios muito lindos todo mundo falando que se as pessoas soubessem explicar de uma forma tão clara sobre o que está acontecendo o próprio paciente se sentiria de uma forma diferente com relação a própria dor e foi exatamente isso que eu senti quando eu assisti a sua aula lá no RD que eu fiquei muito encantada e de novo muito muito obrigada mesmo por ter aceitado estar aqui e obrigada por cada uma das suas explicações que eu vou levar para a minha vida Ah que legal fico lisonjeado e também agradecido por ter dado um espaçozinho aí conversar com alguns aí dos teus seguidores e espero que dê para pegar alguns cortezinhos dessa live aí Eu posso como colaborador se você aceitar agora quando eu subir eu te coloco Pode pode botar ali pode botar ali que a gente deixa fixado ali no perfil ali Combinado Certo? Muito obrigada Obrigada também para todo mundo que assistiu viu? Obrigada pelas perguntas pela participação Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau